E aí galera, Vanguard aqui com vocês, e hoje a gente vai tá dando sequência aí o nosso detonado de Fallout 4, claro galera, não adianta fazer Let's Play não é comigo, tá? E se você encontrou essa série aqui do nada, você acabou de ver esse canal pela primeira vez, é o seguinte galera, eu tenho um canal aí, alguma coisa perto de 5 mil inscritos, tipo isso no dia 24 do 11, que foi quando esse vídeo foi gravado, então o jogo tinha 14 dias de vida só, eu tive 2 semanas, na verdade não foi 2 semanas porque eu tive uma cópia pressa, mas eu tive aí umas 3, 4 semanas de acesso ao jogo pra preparar pra fazer esse detonado, um mês só, é pouco tempo, tá galera? Isso aí deu mais ou menos 300 horas de jogo no total, e é o seguinte, de jeito nenhum que eu fiz tudo o que tem pra fazer no jogo, esse jogo galera, ele é um jogo de exploração, e pra você virar todas as pedras do jogo, você precisaria ir fácil, de umas 500, 600 horas, não dá pra fazer em menos que isso. Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer um detonado um pouco diferente do que eu fiz no Fallout 3, eu vou fazer a primeira run de exploração, eu vou ir nos lugares que eu achar interessante, mostrar pra vocês como pega o Bobblehead, como faz um personagem genérico, que é bom pra fazer qualquer coisa, mas ele não é especialista em nada, que é o personagem que a gente vai fazer, e mostrar pra vocês o jogo de maneira geral, os locais interessantes, a gente vai tentar pegar todas as Bobbleheads, que eu acho que eu já falei, vamos tentar pegar a maioria dos livros, que não dá pra pegar todos, tá galera? Tem uns 40 livros diferentes no jogo, eles estão espalhados em locais super difíceis de serem acessados, etc e tal. A gente vai fazer a semana na dificuldade normal, tá? Eu não vou pôr uma dificuldade acima disso, pra não prejudicar o pacing do jogo, não ficar chato, vocês ficarem vendo eu ter que usar stealth, mina, não rola, tá galera? Não dá pra fazer detonado de Fallout na dificuldade mais difícil, porque é muito chato de assistir, eu tentei, acredite. Eu tô essas últimas duas semanas tentando achar o jeito de fazer isso aqui. E aí é o seguinte, se a audiência desse detonado for boa, o pessoal gostar e receber bem, depois que acabar esse daqui, eu vou fazer um segundo detonado, e aí eu vou fazer uma votação pra qual tipo de personagem vocês querem que eu faça, se é um stealth assassino, se é um personagem melee, se é um personagem de armas grandes com explosivos, e por aí vai indo, certo? Eu vou fazer esse pool pra vocês, só que claro, desde que essa série tenha uma audiência boa. Então, sem mais delongas, vamos lá, tá? Eu vou na edição, tirar todas as telas de loading pra você, que acredite, são pesadas nesse jogo. Quem tá rodando isso aqui com HD SSD, pica das galáxias de 800, 1000 reais, não vai ter tanto problema assim com o loading. Agora, quem tá rodando isso aqui com HD mais antigo, ou tá rodando no Xbox, no PlayStation 4, é pesado o loading desse jogo, tá galera? Então, sem mais delongas, vambora. Então, sem mais delongas, vambora. Então, sem mais delongas, vambora. Vambora, 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 vambora. 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 Vambora, vambora. 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 Porque se meu tempo na armada me ensinou uma coisa... É que a guerra... A guerra nunca muda. A guerra nunca muda. Você vai derrubá-lo morto na sala do veterano, senhora. Você acha? Absolutamente. Agora, se prepara e parar de esconder o espelho. Certo. Como isso aqui é um detonado, eu não vou mexer com isso, certo? Mesmo porque também não é minha praia. Eu não nasci pra jogar Hello Kitty online. Então, a gente vai pular essa parte aqui do jogo. Quem quiser mexer à vontade, tá? Isso aqui é bem intuitivo, não tem segredo. Vocês podem procurar na internet que vocês vão achar tudo quanto é tipo de personagem icônico que já existiu na face da terra feito na versão do Fallout. Essa run a gente vai fazer com o carinha, tá? De novo, eu também não sou fã de anime, então não vou ficar fazendo com personagem menina. Vamos embora. E assim, galera, esse primeiro episódio eu vou ficar bastante em silêncio porque tem muita falação, tá? Eu não vou ficar falando por cima dos personagens. Então, tenha um pouquinho de paciência com isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui falar com o Cosworth. Ah, bom dia, senhor. Seu café. 173,5 grados Fahrenheit. Brutado à perfeição. E... Obrigado, Cosworth. Claro, senhor! Nosso governo tem que fazer isso. Uau! É isso aí? É isso aí. 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 É assim. Tem que falar de um pouco mais. Eu vou tentar ir ao jovem Shawn. Eu sou muito orgulhosa. Você sabe, eu estava nervosa em primeira hora, mas Cosworth é muito bom com Shawn. Isso aqui é o seguinte galera, ela é formada em direito E de novo, isso aqui é uma das reclamações Do pessoal no lore do jogo Você saber usar Power Armor é uma coisa Você tem treinamento militar, ela não, tá certo? Mas eu entendi o porquê Que eles fizeram isso, é mecânica de jogo Nem tudo que vocês querem vocês vão ter Então a gente tem que esperar esse Boiola aqui vir pra cá, não tem o que fazer Vamos ver teve enquanto isso Não tô brincando, vai, vamo fazer logo o campeonato Beleza, tá galera, não tem segredo, só esperar Pode pegar isso? É provavelmente aquele vendedor, ele vem para você todo dia Vamo lá Boa noite, Vault-Tec calling O que você está vendendo, eu não estou comprando Oh, não se preocupe, senhor Não se preocupe, eu não estou vendendo nada Tudo bem, não hoje Você não pode começar a saber como feliz eu estou Para finalmente falar com você Eu estou tentando por dias É uma questão de urgência, eu assurei Talvez eu não quero falar com você Oh, você tem Agora, eu sei que você é um amigo Então eu não vou ter muito tempo Time sendo um... 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 I'm here today to tell you That because of your family's service to our country You have been pre-selected for entrance Into the local vault Vault 111 Go... Away Won't take but a moment We do need to verify some information To make sure you're cleared for entrance In the unforeseen event of Total atomic annihilation Come back some other time Come on, hon It's just a little paperwork Let him fill it out And it's done I said no And I'm saying yes So there Splendid Splendid Let's get to it Tá galera Então assim Eu fiz de sacanagem ali Pra mostrar pra vocês Um defeito Vamos pôr assim Do jogo Tá galera Na minha opinião Esse jogo tem dois defeitos graves Assim Mas graves mesmo Pra qualquer pessoa E um deles é pra fã de RPG O defeito grave Pra qualquer pessoa É a inteligência artificial Dos seus companions Como todo jogo Que eu conheço Tá Isso é sem exceção A burrice artificial Impera Eles vão te bloquear Em todos os corredores Eles vão entrar Nas armadilhas Ativar elas E você vai levar o dano E eles vão dar Friendly Fire Em você o tempo inteiro Tá certo Isso define a inteligência artificial De companion Desse jogo É quase como se você Tivesse um segundo inimigo Que tá lá pra te trollar E atrapalhar você É assim que funciona Então provavelmente Essa run Eu não vou usar Companion Agora eu vou fazer Lone Wonder E é o seguinte Outro defeito É o que vocês acabaram de ver É o sistema de chat Do jogo Ele é totalmente copiado Do Mass Effect Certo Então O que vale lá Vale aqui Quem já jogou Mass Effect Vai entender o que eu tô falando Você não toma decisão É isso Certo A parte de conversa Não é um RPG De tomada de decisão É um RPG De você Escolhendo O que você quer dizer Pra ter sempre O mesmo desfecho Da quest Certo Porque assim Independente do que você falar Você vai ter dois desfechos Ou você vai sair fora Da conversa da pessoa E ele vai ficar bravo com você E você perdeu a quest Ou você vai aceitar a quest Acabou É só isso Você não tem Vamos pôr Os cheques que você faz É pra extorquir dinheiro da pessoa Responder de uma certa maneira Que agrade o seu companion Ou não É só isso Mas nada do que você tomar De decisão Vai impactar O mundo do jogo De uma maneira significativa A não ser as main quests Certo Você tem quatro facções no jogo Dependendo de qual delas Você aliar Você muda o outcome do jogo Só que basicamente É o seguinte Eu vou spoiler pra vocês Pra vocês entenderem Tá isso aqui Quem não quer spoiler Pula um minuto na frente Aí o vídeo Beleza Dito isso É o seguinte Você tem quatro facções Minuteman, Brotherhood of Steel O Instituto E a Railroad Se você escolher Aliar com o Minuteman Você ferra as outras três Minuteman impera sozinho E a paz renda em Commonwealth É o final bom do jogo Se você escolher a Railroad Você vai destruir O Instituto E a Brotherhood of Steel Se você escolher o Instituto Você vai destruir Todas as outras três Se você escolher A Brotherhood of Steel Você destrói o Instituto E a Railroad Porém Todas as outras quests Fora a do Instituto Acaba com você Jogando uma bomba nuclear No meio do Instituto Entendeu? Então que é a Nuclear Option Mas o final do jogo É exatamente o mesmo Tá certo? Não tem nem final diferente Então isso foi Extremamente criticado Quem gosta de RPG Vai reclamar demais disso E é um ponto Que a concorrência Que basicamente é Witcher 3 Tem muito melhor Do que o Fallout Esse jogo galera O que ele impera O que ele faz muito bem É a exploração Do mundo aberto Esse jogo é cheio De easter egg Todos os locais Foram feitos Com muita dedicação Muito carinho Sempre tem coisa interessante Em qualquer lugar Que você vá Tem lore Tem texto Tem coisa explicando A história do lugar Então o Fallout 3 Galera Quem tá acostumado Fallout 4 Desculpa Quem tá acostumado Com o Fallout 3 Vai se sentir em casa Nesse jogo Porque é mais do mesmo Quem gosta do Fallout New Vegas E o Witcher 3 Vai odiar O Fallout 4 Por quê? Porque esses jogos São muito em volta De quest E da facção Aqui não Aqui é muito em volta De exploração Tá certo? Então fãs de Skyrim Vão se dar bem Com esse jogo Lógico Foi a mesma empresa Que fez E ia ter a mesma lógica Beleza? Então sem mais delongas Vamos escolher aqui O nosso nome Tá? A gente vai usar Já que ele não reconhece Vanguard A gente vai usar O nome padrão Que ele com certeza Reconhece Tá? É Mil nomes comuns Americanos Segundo a Bethesda Tá? Fuckface Aparentemente é um nome Que os americanos Dão aos filhos deles lá Então beleza Mas aqui galera Os atributos Que a gente vai pegar Eu perdi sem zoeira Com vocês Umas 6 horas Fazendo conta Estudando as builds possíveis O que dava pra fazer Testando o personagem Com comando de console E a melhor build Que eu consegui Aparecer pra vocês Vão pô A build Ideal Só que essa build É ideal no ponto De que ela não é A melhor build Pra fazer nada Mas ela te permite Fazer absolutamente O que você quiser No jogo Certo? Ela permite você Ter qualquer especialização De qualquer arma Ela permite você Construir os assentamentos Ela permite você Modificar qualquer gear Do jogo Qualquer equipamento Do jogo Ela dá uma resistência Mediana pro seu personagem Certo? Só que ela é focada nisso Ela faz tudo Mais ou menos bem Só que ela não é Excepcional em nada Beleza? Então vambora A gente vai querer Colocar força 5 A gente vai querer Colocar percepção 4 A gente vai colocar Resistência 4 Carisma 5 Inteligência 6 Agilidade 2 E sorte 2 Aí eu vou explicar Isso aqui pra vocês Galera Todos esses atributos Fora força Força é o seguinte No começo do jogo A gente vai pegar Um livrinho do special Que soma mais um Pra um dos atributos A gente vai colocar Ali em força E vai jogar força Pra 6 Fora isso Ainda vai ter um bobohead Pra cada atributo Que vai aumentar Isso aqui em mais um Ou seja A gente vai ficar No final das contas Com força 7 Percepção 5 Resistência 5 Carisma 6 Inteligência 7 Agilidade 3 E sorte 3 Vocês vão perceber Que isso vai dar Acesso pra vocês A todos os perks Fortes do jogo Entendeu? Força por exemplo Vai dar aquele perk Que melhora A dispersão do tiro livre Percepção Eu não lembro Acho que é demolição Que é melhorar As armas explosivas Resistência Vai dar pra gente O perk aquático Carisma Vai dar o perk Líder local Que é pra fazer sentamento Inteligência Se eu não me engano Dá químico Que além de deixar Você fazer todos os narcos Do jogo Melhora a duração Dos narcos Agilidade A gente vai ter Furtividade Que deixa o personagem Stealth Deixa ele mais invisível E sorte A gente vai ter O caos sangrento Que é a única coisa De sorte Que não depende De sorte Então o que eu falei É o personagem Mais equilibrado Do jogo possível É isso aqui Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa distribuição De pontos E é lógico Se você quer fazer um personagem De stealth Por exemplo Você vai pegar E investir muito mais Em agilidade Sorte E percepção Do que eu investi Aqui Entendeu Só que pra fazer isso Você vai ter que sacrificar Por exemplo Modificar armas lasers Você vai ter que sacrificar Ter a dispersão Em tiro livre Você vai ter que Poder nadar Em águas radioativas E por aí vai indo Entendeu É viável Claro que é É um personagem Mais forte Do que esse Pra combate Sem dúvida Só que você vai sacrificar Um monte de outras coisas Que talvez seja interessante A gente fazer no tutorial Então eu não estou querendo Fechar a porta nenhuma E por isso que eu estou pegando Um personagem tão genérico assim Beleza Então vamos aceitar Wonderful That's everything Just gonna Walk this over To the vault Congratulations On being prepared For the future Um Thanks again Hey It's peace of mind That's worth A little paperwork Right? For you and Sean No price is too high Good answer I have my moments Mr. Fuckface Sean has been changed But he absolutely refuses Me travando I think he needs Some of that paternal affection You seem to be so good at You heard Codsworth Go on How are the two most important men In my life doing? Spin the mobile a little bit He loves that Hey How's my little guy? Much better now Huh? Listen After breakfast I was thinking We could head to the park For a bit Weather should hold up Will it be like That night in the park A year ago? Sir? Mom? You should come And see this Codsworth? What's wrong? Followed by Yes Followed by Flashes Blinding flashes Sounds of Explosions We're Trying to get Confirmation What? We seem to have Lost contact With our affiliate stations We do have We do have Coming in That's Confirmed reports I repeat Confirmed reports Of nuclear detonations In New York And Pennsylvania My god Oh my god We We need to get to the vault Now I've got Sean Let's go Codsworth Stay safe Buddy And your family Residents of Sanctuary Hills If you are registered Evacuate to vault 1-11 Immediately I'll drive my car It's gonna be fine 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 Who can Just help me pack it up It's gonna be fine It's gonna be fine It's gonna be fine It's absurd Obrigado. Boa sorte, irmã. Você também. Folhe-me. God help us all. O que vai acontecer com todas essas pessoas fora da gate? Nós estamos fazendo tudo que possamos. Agora, continuem a ir. Step on the platform. In the center. All right, that's it. Send it down. Almost there. We're going to be okay. I love you. Both of you. We love you, too. Oh, my God! Now, now! Send it down, now! Hold on! Can't this thing move faster? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God! We did it. We made it. We're okay. We're okay. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door. It's going to be okay, right? We made it. We made it. Now, let's go. Now, we're okay. Now, we're right. Now, we're okay. Let's go ahead. Pegue suas vestes antes de que nós possamos pegar os caras. Uh... Obrigado. Pegue lá, por favor. O que agora? Apenas siga o Dr. aqui. Ele vai te mostrar onde eu vou. Tudo bem, Dr. Ray. Segue-me. Vê? Essa é a nossa nova casa. Oh, você vai adorar isso aqui. Essa é uma das nossas atividades mais avançadas. Não que os outros não são ótimos, por favor. Está desaparecido. Nossa casa. Tudo que tivemos. Minha mãe e meu pai lá no D.C. Oh, meu Deus. O que se eles não conseguiam? Eu sei que isso é um momento difícil. Mas quanto tempo você acha que estará aqui? Oh, nós vamos sobre tudo isso em orientação. Só alguns itens médicos que nós temos juntos depois também. Preparado para o futuro, certo? Uh, bundão. Tanto uma família bonita que você tem. Eu espero que você veja isso como sua nova casa. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Aleta? Inagi. Se não estão seguro. Ocumente vitais. Normal. Procedure complete. Em 5, 4, 3, 2, 1 Manual override initiated. Cryogenic stasis. Suspended. This is the one. Here. Open it. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's gonna be fine. Come here. Come here. Wait. No, no. I've got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you Sean! I'm done. God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence. Re-initialized. 60 years later. All residents must vacate immediately. Come here, come here, come here. Oh, my God! O que?! O que?! Por que que é importante fazer isso? Porque isso aqui galera, só no começo do jogo, material de crafting é uma coisa meio rara. Então vale a pena você perder um tempinho passeando e pegando todo o loot possível, tá certo? Porta tá trancada, a gente vai ter que dar a volta por aqui. Malfunction in emergency exit door override, please contact your Vault-Tec, may be able to use your service. Vou pegar aqui o cacetete de segurança, primeira arma melee do jogo, é uma arma boa tá galera, pra quem tá fazendo personagem melee não é uma arma boa. Vamos dar uma olhada aqui se não tem nada nos loots, brincar um pouquinho de looting simulator. E é o seguinte galera, a história desse Vault é que isso aqui é uma câmara criogênica ambulante, tá certo? Resumindo pra vocês é isso. E o Vault de maneira geral, ele era pra ser uma coisa temporária, e o pessoal que tava aqui cuidando do pessoal que tava congelado, não era pra ficar mais do que um ano aqui dentro. E como aconteceu a guerra atômica e foi tudo destruído, nunca veio a ajuda. Então a segurança do Vault se rebelou, matou todo mundo aqui dentro, né, o Overseer, os cientistas, vamos dizer assim. E saíram pra Westlands, onde eles foram derretidos pela radiação. Certo? Giant. Roaches. Que diabos? Não viu nada ainda, filho. Beleza. Continuar aqui no modo looting. Não era pra você sentar, seu animal de teto. Eu apertei duas vezes só o E, não três. Então vamos lá. Vamos tentar de novo sair agora do assentamento aqui. Beleza. Obrigado, jogo, por ter feito eu perder 15 segundos da minha vida. E aqui, galera, é o seguinte. Uma das coisas importantes de você pegar é que nesse terminal de recreativo vai ter um jogo, um rolo disco. É só apertar o E, certo? E tá aqui, é o Red Menace. O Red Menace, galera, é o Donkey Kong do Atari 2600. Quando eu pegar todos eu vou fazer um episódio especial pra mostrar pra vocês, tá? É só você apertar o R e você pega a fita. É o primeiro item de miss que é nossa. Não tem nada na geladeira. Prato quente. Aqui catando as coisas. A torradeira. A pia não tem nada. Pegar o loot aqui no chão também. E nesse começo é importante, galera, porque assim, ó. Você... Aqui nessa sala nunca tem nada, mas eu sempre olho pra desencargo de consciência. Porque aqui é onde vão pôr o living quarters do pessoal de segurança. Óbvio que não vai ter nada. O cara saiu. Tranquilo, vamos continuar. E é o seguinte, galera. Antes de eu parar o vídeo que a gente vai continuar no próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês como fazer uma coisa. Não, não vou porque eu ainda não tenho Pipiboy. Então a gente vai parar esse episódio por aqui, tá, galera? E eu vejo vocês no próximo. Aquele abraço.